Olá amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer um temperinho bem gostoso para nossa comidinha, para o nosso papá ficar bem saudável e gostoso, com aquele gostinho caseiro, de comidinha caseira. Bom, sabemos que esses temperos industrializados vem cheio de conservante e nem sempre é tão gostoso assim, né? Então é bem legal a gente fazer o nosso próprio tempero na nossa própria casa com aquilo que a gente realmente gosta e de um jeito bem limpinho, bem saudável, porque afinal de contas eu tenho um certo receio de comprar aquele temperinho lá daquele alho triturado, não sei como, não sei com que tipo de higiene, sei lá, dá medinho. Então gente, é tudo bem rápido e fácil, muita gente já faz porque eu já ensinei nos vlogões da vida, né? Só que ainda muita gente me pergunta, mas dai, que vlogão que tá a receita do temperinho? Nem eu sei, gente. Então vamos tirar do vlogão e vamos fazer um vídeo especial só para o nosso temperinho também, tá bom? Atendendo aos vossos pedidos. Então no meu temperinho, gente, eu vou usar alho, aqui eu tenho dois saquinhos de alho, eu vou usar cebola, eu não vou usar tudo isso, tá? Vou usar um pimentão que tá até congeladinho, que eu acabei de tirar do congelador. Vou usar cheiro verde, que no caso é o coentro e a cebolinha, sal, óleo e vinagre. Eu não vou passar medidas certinhas, porque tudo vai depender do que você tem na sua casa, do seu gosto e do que você quer colocar. Então de repente você gosta de uma comida mais apimentada, então pode colocar pimenta, pode colocar pimenta, pode colocar ervas, especiarias, então tudo depende. Essa questão de tempero varia muito de região para região, né? Tem lugares que as pessoas gostam da comida mais forte, né? Com tempero mais forte, em outros lugares é só o alho e sal. Então isso varia do seu gosto. Eu tô passando pra vocês a ideia de como eu faço meu tempero, que eu faço, guardo na minha geladeira e dura assim um mês inteiro e fica mais fácil, facilita a minha vida na hora de preparar meu alimento. É uma ideia pra vocês, tá bom? E através dessa ideia que vocês possam usar o que vocês têm na casa de vocês e o gosto de vocês e da família de vocês pra fazer o seu próprio tempero. Tá jóia? Então vamos lá? Vem comigo! Bom, gente, o primeiro passo que eu fiz foi limpar tudo que eu tinha que limpar. Então o meu alho, ele já veio descascado. Vocês viram que ele tava no saquinho, foi comprado daquele jeito. Então o que eu fiz? Eu peguei, dei uma limpadinha, cortei as pontinhas que tinham aqui, lavei, separei alguns que eu achei que não estavam tão bons. A cebola também eu lavei, descasquei, lavei o meu cheiro verde e cortei ele bem pequenininho. Não tão pequeno assim, até porque eu vou triturar. Pra fazer o tempero, eu gosto de usar, principalmente do cheiro verde, aqueles talinhos. O talo é porque tá lá embaixo. Eu uso aquele talinho todinho. Tem gente que joga fora, gente. Usa, não joga fora não. Porque tem gente que não gosta de colocar, né, na comida o talinho. Então aproveita pra fazer o tempero. É tão bom quanto a folhinha. Aí as folhinhas eu reservo, vou usar algumas folhinhas aqui também, claro, mas a maioria eu reservei e congelei pra ir usando na minha comida. Tá bom? Aí aqui tem o alho. Meu pimentão também aqui já tá limpo e cortado. Ele tá molinho porque ele tava congelado. Aí ali tem tudo separado. Eu vou usar, gente, o meu multiprocessador. Ah, mas dá, mas eu não tenho multiprocessador. Você vai usar o seu liquidificador sem problema nenhum. Vai ter o mesmo resultado, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu só colocar vocês aqui no lugar quietinho. Bom, eu posso colocar tudo aqui logo de uma vez e bater. Ou eu posso ir colocando aos poucos. Eu prefiro ir colocando aos poucos, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o alho. Tá? Eu vou colocar o meu alho aqui. Tem que ligar se não funciona. O alho eu vou colocar aqui. Coloco todo o alho. E já limpo. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo. Nada é medido, gente. Eu não meço nada, por isso eu não vou falar pra vocês. Ai, 200 ml, 3 ml. Sabe? Porque eu vou no olhômetro. À medida que for necessitando, eu vou colocando. Coloquei um pouquinho de óleo. Vou colocar um pouquinho de vinagre também. O vinagre, além de dar sabor, ele ajuda a conservar o seu tempero por mais tempo. Um pouquinho de vinagre. Então é tudo de pouquinho em pouquinho. Pra não ficar também tudo exagerado demais. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Vou colocar agora o sal. O sal é o seguinte, também é no olhômetro, gente. Eu vou colocando o sal lá. Só que atenção, quando você for fazer a sua comida, na hora de temperar a sua comida, você tempere com o seu tempero. E quando você for adicionar mais sal, você coloque de pouquinho em pouquinho pra não ficar salgado demais a sua comida. Porque afinal de contas no seu tempero já vai o sal, tá bom? É importante o sal no tempero? É porque o sal também ajuda a conservar, tá bom? Então eu vou colocar também aqui no olhômetro. Isso aqui é uma colher de sobremesa. Eu aprendi esse negócio de olhômetro, gente, com minha mãe. Minha mãe tinha uma facilidade enorme de fazer as coisas só no olhômetro. Se você pedisse receita pra ela, assim, em quantidades, ela não sabia de falar nada. Sabe? Ela falava, vai você colocar farinha, coloca o leite, coloca o sal. Mas qual quantidade? Ah, não. Vai colocando lá. Então eu tenho essa mesma facilidade de fazer no olhômetro e eu tenho dificuldade de falar a quantidade, entende? Mais ou menos. Porque isso aqui não foi uma receita pronta que eu peguei. É, tipo, eu fui fazendo. Então eu vou fazendo a medida do meu gosto. No seu caso, se você gosta de comida menos salgada, você pode colocar menos sal aqui. Ou pode colocar o sal aqui e não colocar sal lá na hora de fazer a comida. Então isso varia muito de pessoa pra pessoa. Você pode colocar alecrim, você pode colocar pimenta do reino, pimenta de cheiro. Então aí vai... Pode colocar também corante, quem gosta de comida colorida. Eu amo comida com açafrão, mas eu prefiro colocar o açafrão na comida. Porque não é toda comida... Eu não vou fazer toda a minha comida amarela. Às vezes eu faço arroz, às vezes eu faço a carne. Então eu gosto do meu tempero mais neutrinho na cor. Até porque ele vai ficar com um verde lindo por causa das folhinhas. Olha, gente, eu coloquei aqui mais ou menos umas 5, 6 colheres. Coloquei todo o sal que tinha aqui. 5, 6 colheres dessa aqui de sobremesa de sal. Vou colocar mais um pouquinho de óleo. E mais um pouquinho de vinagre. Opa! É pouquinho, é de pouquinho em pouquinho mesmo. Vou bater e depois eu vou tirar e vou me mexer com a... Olha só, gente. Eu gosto quando ele fica assim, bem pastoso. Até porque aqui na minha casa, eu sou a única pessoa que gosta de cebola. Então, eu trituro bem pra ficar tipo uma pastinha mesmo. Tem quem prefira deixar os pedacinhos. Aí também é aquela coisa, é a gosto do freguês, né? Se você gosta de encontrar aquele pedacinho de alho no meio da sua comida, Então, você não precisa bater tanto assim, tá? Então, aqui já tá ótimo. Já tá numa textura que eu gosto. Então, eu vou colocar aqui agora só o cheiro verde. E vou finalizar o meu tempero. Então, eu vou colocar aqui agora só o meu tempero. Então, é isso, amores. Esse é o resultado do nosso temperinho. Faça aí na sua casa e depois volta e me diga o que achou. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.